Gomes, deputado Raul Belém, a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 1, deputado Charles Santos também está presente, presencialmente deputado Charles Santos, deputado Duarte Bechir está presente, deputado Duarte Bechir também presente, a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 1, 3, 2, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada essa reunião, se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 2796, antes de designar aqui e de elencar os projetos que serão votados, a presidência recebeu correspondência e informa o recebimento das seguintes correspondências, ofício da Associação Brasileira de Agência de Viagens e outras, encaminhando o requerimento para a juntada de assinaturas em repúdio ao atual texto do projeto de lei 1155-2015. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, projeto de lei 2796-2021, no primeiro turno, deputado Duarte Bechir, projeto de lei 2475-2021 e 2858-2021, em turno único, deputado Charles Santos, projeto de lei 1155-2015, no segundo turno e 1572-2020, em turno único, deputado Celinho Sintrossel. A presidência informa que conforme o artigo 120, inciso 1 do regimento interno, as votações dessa comissão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados deverão ser feitos por meio dos microfones que permanecerão abertos durante toda a reunião. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O deputado que desejar fazer a discussão e encaminhamento da votação, a declaração de voto deve se manifestar por meio do chat online. Antes de passar a leitura dos projetos de lei, eu gostaria de usar a palavra como presidente da comissão para levantar aqui a minha preocupação com relação à aprovação do projeto 1155 da maneira que está. Minas Gerais é o único estado do Sudeste que mantém o famigerado circuito fechado. A aprovação do projeto da forma que está implica na perda do trem da da história pelos mineiros. Essa casa de leis, tão denodada e abnegada no trabalho sério aos mineiros, estará prestando um desserviço ao futuro de Minas Gerais, porque não existe legislador capaz de barrar o futuro. O futuro não é possível de ser barrado pelas mãos dos homens. E tentar barrar o futuro, a evolução do transporte em Minas Gerais. E tentar barrar a evolução da sociedade em consonância com a evolução dos transportes, será certamente um lamentável desserviço à sociedade mineira. Conclamo aos colegas parlamentares que se atentem à história de Minas. História de um povo que não perde o trem da história. Peço que avaliem com cuidado, que considerem com cuidado e que não sejam julgados pelo futuro, pois o futuro certamente julgará todos aqueles que tentaram obstacularizá-lo. Pois bem, passamos então ao projeto de lei de número 2796 de 2021, no primeiro turno, do deputado Duarte Bechir. Presidente, pela ordem, presidente. Deputado Duarte Bechir, pela ordem. Pois não, deputado Duarte. Presidente, é que a pauta, ela terá outra sequência e talvez V. Exª não tenha recebido a sequência que está pronta para ser discutida e apreciada. Eu pediria a V. Exª que suspendesse pelo menos por três minutos para que pudesse informar ao presidente o andamento e que pudesse então dar continuidade, se V. Exª pudesse suspender. Pois não, deputado Bechir. A sessão está suspensa então para entendimento. Dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de pessoas. Autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior e do deputado Celinho do CintroCel, a relatoria. Indago ao relator se está pronto para emitir o seu parecer. Presidente, me escuta? Escuto. Aqui também. Estou sim, presidente, em condições. Com a palavra do deputado Celinho do CintroCel. Estou sim, presidente, em condições, mas gostaria de solicitar a distribuição do parecer em avulso, presidente. Pois não, deputado Celinho do CintroCel. Determina a distribuição de avulso do parecer a requerimento do deputado Celinho do CintroCel. E suspendo a sessão para entendimentos. Estradas de rodagem em Minas Gerais, DR, transferiram ao município de Araxá a titularidade do trecho da rodovia AMG 0705, especifica de autoria do deputado Bosco, relatoria do deputado Duarte Bechir. Indago ao relator se está em condição de emitir o seu parecer. Foi ou não? Mudou o relator, senhor presidente? Foi redistribuído ao deputado Charles Santos, a relatoria. Então, indago ao relator, deputado Charles Santos, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Muito obrigado. O projeto de lei 470-2019, de autoria do deputado Bosco, autoriza a doação do trecho da rodovia AMG 0705, situada entre os quilômetros 0 e 4,6 do município de Araxá. Alega o autor da proposição que essa via possui caráter eminentemente urbano. Inclusive, é nominada a Avenida José Ananias de Aguiar e que sua assunção pelo referido município permitirá a melhoria de sua gestão. Antes de emitir o seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça baixou o projeto em diligência ao governo do Estado e à Prefeitura de Araxá, para que se manifestassem sobre a doação pretendida. A Secretaria de Estado e ao governo encaminhou notas técnicas da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade e do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DRMG, favoráveis à proposição. A Prefeitura Municipal também, em resposta, manifestou-se favoravelmente à matéria. Procedendo à sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade da proposição, observando, entre outras considerações, que as rodovias são bens de uso comum do povo e que a transferência do citado trecho ao patrimônio do município não implica alteração em sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como um meio de passagem pública. Propôs, porém, um texto substitutivo visando, abre aspas, estabelecer a desafetação do bem, identificar corretamente a parte doadora, incluir cláusulas de destinação e reversão, bem como adequar o texto à técnica legislativa, fecha aspas. Verificamos que o trecho descrito na proposição, de fato, faz parte da rede rodoviária estadual, como uma das rodovias estaduais de acesso. É uma via pavimentada que conecta entre si duas outras rodovias, a AMG 0710 e a AMG 0715, e que, se aprovado o projeto, passará para a jurisdição municipal como via de passagem pública. Uma vez que os possíveis doador e donatários concordam com a transferência de domínio pretendida e, tendo em vista os argumentos anteriormente mencionados, não vemos empecilhos, assim, do ponto de vista da política pública estadual de transportes para que a matéria prospere. Diante do exposto, senhor presidente, concluímos pela aprovação do projeto de lei 470 de 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer. Obrigado, deputado Charles de Santos. Em discussão, o parecer? Encerra-se discussão, em votação. Como vota o deputado Celinho Sintrossel. Deputado Celinho Sintrossel, vota sim, presidente. Como vota o deputado Duarte Bixi. Também deputado Duarte Bixi, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Charles de Santos. Voto sim, senhor presidente. Está aprovado o parecer. Deputado Raul Belém, vota sim, senhor presidente. Ah, não estava vendo aqui. Perdão, meu líder. Deputado Raul Belém, como vota o deputado Raul Belém? Voto com o relator. Voto sim, presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Eu não voto, senhor presidente. Tem mais algum membro da comissão presente? Com direito a voto, não. Está aqui o deputado Guilherme também, sem direito a voto, assim como o Luiz Gomes, senhor presidente. Ok, então está aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos membros da comissão, se podemos realizar a votação dos requerimentos em bloco. Obrigado. Em votação, os requerimentos. Como vota... Presidente, eu queria encaminhar o requerimento, presidente. Eu queria fazer a leitura e solicitar o encaminhamento, senhor presidente. Pois não, deputado Duarte Bechir. A leitura e o encaminhamento com vossa excelência. Ok. Muito obrigado, presidente. Srs. Deputados, todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela TV Assembleia. Senhor presidente, na audiência que foi feita nessa comissão, e também teve a comissão de defesa do contribuinte, deputado Bartô, nós aqui fizemos aquela audiência, recebemos aqui inúmeros representantes do segmento de transporte alternativo e de linha e ficou solicitado e aprovado nessa audiência pública a constituição de um grupo de trabalho. Então, o requerimento tem a ver com o que ficou aprovado naquela audiência pública e tem o seguinte teor. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais, em atenção ao que foi aprovado por esta comissão número 9, 906 de 21, requer uma audiência com convidados com as entidades abaixo indicadas. Sindicato das Empresas de Transporte e Locação de Vans, Micro-Ondios e Ôndios do Estado de Minas Gerais. Sindicato das Empresas de Transporte, Turismo e Fletamento, Região Metropolitana de BH. Sindicato dos Transportes Escolais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Associação de Transporte Alternativo Complementar e Compartilhado de Minas Gerais. Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros do Estado de Minas Gerais. Associação das Empresas de Fletamento e Turismo do Estado de Minas. Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia. Associação de Motorismo e Pro-Aplicativo de Minas Gerais. Movimento Fletadores pela Liberdade. E ainda, Associação Brasileira de Agência de Viagens de Minas Gerais. Sindicato de Empresas de Turismo do Estado. Banzer Brasil Tecnologia Limitada. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem Infra. Procon Assembleia. E Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Assinado por este parlamentar. E pelo também o deputado Guilherme da Cunha, Sr. Presidente. Para fazer o encaminhamento, muito rapidamente, aquela audiência pública, e que o próprio presidente da Assembleia se manifestou, é que ela fosse realizada nos termos que foi, nos moldes que foi, para que oportunizasse a fala, a discussão, o debate, e, acima de tudo, o conhecimento da matéria. Então, foi solicitado ainda, o deputado Guilherme também está aqui, e deverá também falar, uma comissão para que pudesse ser constituída por membros deste parlamento, dentre outros, para acompanhar a tramitação e a apreciação do PL 1155. Então, eu quero dizer, a Vossa Excelência e os demais pares, que esse requerimento é fruto daquela audiência pública, é um complemento do que foi discutido aqui, por ocasião daquela audiência pública. Assim, Sr. Presidente, eu agradeço, e encaminho o nosso encaminhamento. Sr. Presidente, para encaminhar. Com a palavra, o deputado Guilherme da Cunha. Muito bom dia, Sr. Presidente, bom dia aos colegas aqui presentes, também os que nos acompanham virtualmente, já pude perceber o deputado Raul Belém presente, o deputado Carlos Pimenta também. Sr. Presidente, o requerimento apresentado, ele dá sequência a uma decisão tomada por essa própria comissão, que foi a decisão de formar um grupo de trabalho para debater de maneira aprofundada, técnica, o projeto de lei nº 1.155, de 2015. E a necessidade desse debate, ele ficou muito evidente na audiência pública realizada nesta comissão, antes da votação do projeto, em primeiro turno no plenário. Foram mais de 40 pessoas fazendo uso da palavra, mais de 21 convidados, mas mais de 40 pessoas fazendo uso da palavra ao todo, e vimos, a partir de diversos pontos de vista, como que o projeto poderia ser danoso para o setor do turismo, para o setor de transporte, para o passageiro, e como alguns setores também o apoiavam, como o sindicato das grandes empresas de ônibus. E o grande problema é que, na audiência pública, cada pessoa tinha apenas cinco minutos para fazer o uso da fala. E é muito pouco tempo. É insuficiente para realmente debater um projeto. Pode ser muito útil para firmar posição, mas não é suficiente para debater um projeto, propor melhorias em seu texto ou aprimoramentos. E o que vemos, Sr. Presidente, no parecer distribuído em avulso, foi a opinião para aprovar o projeto, tal qual restou votado em primeiro turno, sem nenhuma modificação. Então, basicamente, essa Assembleia fez uma audiência pública para ouvir a população. A população se manifestou contrariamente ao projeto, majoritariamente, contrariamente ao projeto. Esta comissão decidiu debater mais a fundo através de um grupo de trabalho, mas temos aqui um parecer que diz que, independente de qualquer debate que ainda não se realizou, o projeto deve voltar à votação na forma que todos se manifestaram contra. Então, o pedido é para que a gente realize audiências de convidados, para que a gente possa debater por muito mais do que cinco minutos, com cada um desses diversos agentes, diversos atores, que vão ser impactados pela medida e que, a partir disso, a gente possa dar andamento ao grupo de trabalho, que não existe uma previsão regimental, mas que se executa através de uma sequência de reuniões de convidados, audiências de convidados. A gente faz uma primeira, fixa alguns pontos controvertidos, faz uma segunda, uma terceira, quantas necessárias forem para que a gente tenha uma tramitação adequada com uma discussão profunda do projeto. E é muito simbólico que a gente tenha recebido nessa Assembleia, na data de hoje, caixas e caixas e caixas de documentos, que, infelizmente, a assessoria, que não conseguiu trazer a plenário, muito volumosas, tiveram que entrar na Assembleia de Carrinho, contendo exclusivamente, seu presidente, assinaturas contra o projeto. Mais de 40 mil assinaturas. Então, o mínimo que eu acredito essa Assembleia pode fazer diante de caixas de documentos, 40 mil assinaturas, é a gente dar a oportunidade para que esse grupo de trabalho execute a sua missão, aprofunde a discussão do tema, proponha melhorias ao projeto, porque, infelizmente, sem essa discussão, as melhorias não vieram. Veio um parecer, opinando pela votação, no estado em que se encontrava. Me parece necessário que a gente aprofunde esse debate para poder colher as melhorias, para que a gente possa buscar preservar empregos, dar conforto ao passageiro, dar segurança a todos que viajam nas estradas, para que a gente possa fazer aquilo que é do melhor interesse da população de Minas. Razão pela qual, seu presidente, eu peço duas coisas. Eu peço, primeiro, a aprovação do requerimento, para que a gente aprove a realização dessa audiência de convidados, que acredito que será a primeira de uma sequência de audiências, mas, principalmente, seu presidente, para que essa aprovação não reste infrutífera, essa discussão não reste infrutífera, que as 40 mil assinaturas não restem descartadas, com destino unicamente ao triturador de papel da Assembleia, que a gente não faça a marcação da audiência extraordinária sugerida pela assessoria aqui da comissão, pude perceber que sugeriu ao senhor, a audiência extraordinária hoje, para as 18 horas. Porque, entre agora e as 18 horas, não vai ser possível sequer ler as 40 mil assinaturas das caixas de papel que chegaram aqui. Quanto mais discutir aprofundadamente esse projeto, é muito evidente que demanda mais tempo. E temos um precedente muito elucidativo, nesse sentido, da tramitação desse próprio projeto na Comissão de Constituição e Justiça, na qual houve a distribuição de avulso e, na sequência, o projeto não retornou para a pauta seis horas depois. Não teve o Ministério Ordinário seis horas depois? Ele só foi votado cerca de três semanas depois. Então, é possível, sim, que a gente tenha a distribuição do avulso e que não necessariamente ele vá à votação na mesma data, exatamente seis horas depois. e é muito possível que a gente dê esse tempo ao projeto e depende unicamente da vontade de V. Exª, como a pessoa que detém o controle da pauta, para que a gente, dando esse tempo da tramitação do projeto, possa aprofundar a discussão, possa, enfim, fazer o devido debate com as pessoas que vão ser impactadas, respeitando as 40 mil assinaturas, o povo mineiro e também todos aqueles cujo futuro dependem da decisão da Assembleia, como muito bem ressaltou a V. Exª na sua fala no início da reunião. Peço, portanto, o sim para o requerimento e peço que a gente não marque essa audiência extraordinária hoje, dê um prazo, três semanas que seja, para que a gente possa, aprofundando a discussão, fazer uma votação num projeto certamente aprimorado, que não seria esse teor aqui do parecer que já recebi. Muito obrigado. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra, pela ordem, deputado Carlos Pimenta. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia aos membros da Comissão de Transporte. Eu estou em Montesclados. Eu pedi pela ordem, presidente Leandro, é porque nós temos protocolado na Comissão de Transporte da Assembleia uma solicitação de uma audiência pública, de um debate sobre o transporte aéreo comercial aqui no nosso estado. E hoje, mais do que nunca, eu pude sentir, talvez eu poderia até dizer, o desprezo, ou talvez, no pouco caso, ou talvez, a falta de profissionalismo da empresa Azul, empresas aéreas Azul, que faz a linha de Montes Claros a Belo Horizonte. Eu estava marcado, presidente Leandro, para poder embarcar às 10 horas da manhã, para chegar em Belo Horizonte, e já embarcado, já na pista, para poder o avião decolar, o avião, decola, decola não, o avião sai e no meio da pista o avião para dizendo ao piloto que foi um alerta, apareceu uma luz no painel de um alerta. O avião volta lá para o hangar novamente. Ficamos ali em cerca de 35 minutos. o avião volta para poder na cabeceira da pista. E agora vai. Aí o avião vai, chega no final da pista, o avião para de novo. Você volta lá para o hangar. Aí entra a equipe técnica dizendo que foi apenas um alerta, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu desci do avião. Eu desci primeiro porque eu já tinha perdido quase uma hora e meia para decolar e não dava tempo para chegar em Belo Horizonte e participar das minhas obrigações, dos meus compromissos. Eu estou falando esse fato, Léo, primeiro porque a empresa, a Azul Linhas Aéreas, ela faz o que ela quer da população. Primeiro o preço. Imagina o senhor que a minha passagem para Belo Horizonte hoje e a volta para Montes Claros, ela ficou nada mais, nada menos do que R$ 2.280,00 pagos. É preço de passagem quase que internacional. E esse preço, se você quer comprar uma passagem de Montes Claros a Belo Horizonte, qualquer outro destino, é um absurdo. É um roubo que faz com a população. Verdade. Nenhuma passagem por menos de uma semana você consegue pagar menos de R$ 1.200,00 para poder voar em qualquer trecho para Belo Horizonte. Segundo, as aeronaves que chegam aqui em Montes Claros, inclusive outras cidades como Uberaba, Uberlândia, estou cansado de ver também, são aeronaves que sobram. Os jatos não fazem mais essa linha doméstica para Montes Claros, para Uberaba, para Uberlândia, qualquer lugar que seja. São os ATRs, os antigos ATRs e com falta de manutenção, porque não é possível que todas as vezes dê um problema no ATR desse. Horários. Tem dia que você marca uma passagem para Belo Horizonte e aí, de repente, você recebe uma comunicação dizendo que aquele voo já não vai existir naquele horário. Então, eles colocam, dão a opção de voo de um dia depois e até de dois dias depois. Porque as aeronaves andam cheias, abarrotadas. Não tem pontualidade. E não tem pontualidade. Eu estou falando isso porque eu estou com raiva, não. Porque, para mim, hoje eu estou participando online aqui da reunião da comissão de transporte. À tarde, eu vou participar online. Mas é porque as pessoas não podem fazer compromisso. As pessoas pagam, Léo, o que tem, o que não tem. São passagens, muitas vezes, compradas. e as pessoas pagam em seis vezes, até doze vezes. E acontece o que está acontecendo. Então, eu gostaria muito que o senhor pudesse atender essa solicitação. Nós temos que fazer um debate. O transporte aéreo não é um luxo, é uma necessidade muito grande. O senhor sabe muito bem que uma viagem de ônibus, sei lá, de qualquer outra coisa para Belo Horizonte, é um sufoco, é um sacrifício. Nós estamos vivendo aí uma verdadeira ditadura das carretas, porque elas não dão passagem. Você gasta aí seis horas, seis horas e meia, sete horas. E a alternativa que sobra para a gente é o transporte aéreo. Infelizmente, aqui em Montes Claros, é de péssima qualidade. É uma vergonha. Eu vou apresentar uma moção de insatisfação, de repúdio às ULinhas Aéreas, porque elas não respeitam as pessoas que pagam e pagam caro para poder viajar nos seus velhos aviões cheios de problemas, que não têm horário, que não têm compromisso e que expoliam as pessoas que fazem uso dessas aeronaves. em Montes Claros é um polo. Aqui hoje, talvez, é o maior polo petroquímico, é de medicamentos que nós temos no Brasil. Agora mesmo, estamos aí para inaugurar empresas grandes que irão fabricar até a vacina da Pfizer, um contrato que foi feito. Então, as pessoas saem do mundo todo para chegar em Montes Claros e quando chegam aqui nós nos deparamos com esse deplorado serviço das ULinhas Aéreas que não têm responsabilidade com seus clientes, que não têm profissionalismo e que, infelizmente, empurram esses aviões já de, sei lá, de quantos anos para cá, sem pontualidade e sem manutenção. Me desculpe falar isso, eu fico até muito, sabe, chateado em poder fazer um desabafo dessa comissão, na sua presidência, mas eu gostaria que nós fizéssemos aqui um debate. Isso para não falar dos aeroportos, não. Você vai em Belo Horizonte, você compra uma vidrinha de água de 500 ml, você paga até 9 reais por uma agrinha dessa de 500 ml que custa 50 centavos. Você paga 5 reais para um pão de queijo. E aí é desse jeito, quer dizer, é tudo em cima, é como diz o Datena, só no nosso, pelo amor de Deus. Então, eu acho que nós temos que questionar o serviço de transporte aéreo em Minas Gerais e nós temos que dar um grito. Eu espero que esse grito comece aí pela Comissão de Transporte muito bem presidido por vossa excelência. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Pimenta, suas palavras, pessoas de maneira muito forte, como sempre, na Assembleia Legislativa e nessa comissão não seria diferente. Nós nos debruçaremos sim sobre o tema que é extremamente importante, não apenas para os mineiros, mas para uma discussão em âmbito nacional, inclusive, né? Então, obrigado pela participação e eu, neste momento, declaro suspensa a reunião para entendimento. em votação, o requerimento apresentado. Como vota, deputado Duarte Bixi. Sim, senhor presidente. Como vota, deputado Celinho Sintrossel. Deputado Celinho Sintrossel, vota sim, presidente. Como vota, deputado Raul Belém. vota sim, senhor presidente. Requerimento está aprovado. Charles Santos, senhor presidente, não votou. Deputado Charles Santos, vota sim também, Deputado Charles Santos. Voto sim. Perdão, deputado Charles Santos, não estava te vendo aqui. Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Charles Santos. É pela ordem, senhor presidente. antes, o voto. A palavra pela ordem. Não, mas pode anunciar o resultado. Eu quero falar depois, presidente. O requerimento está aprovado e com a palavra pela ordem, deputado Duarte Bixi. Senhor presidente, primeiro que eu gostaria de ratificar as palavras do deputado Carlos Pimenta. Nós moramos em situações diferentes. Eu sou do sul, ele é do norte, trabalha na região do vale. Então nós, aqui na Assembleia, nós temos um grupo que vem do sul, outro grupo que vem do triângulo, outro grupo que vem da área central. Então nós temos aqui representatividade em todo o Estado. E a fala do deputado Carlos Pimenta, assim como estamos aqui hoje discutindo, também esse PL importante, o ano 55, e eu vi que vossa excelência também se comprometeu em discutir, já ter um pedido dele de audiência aqui. É muito importante, senhor presidente, porque os acidentes, as estradas estão cada vez mais perigosas. Nós tivemos agora recentemente um dos nossos pares que perdeu parlamentar, perdeu assessores do seu gabinete num acidente. E se eles têm uma aviação que serve, essa aviação ela tem que ter compromisso, seja qual for, se for do Triângulo, do Norte. E o deputado Carlos Pimenta está cheio de razão e eu quero fazer coro ao pedido dele, porque também temos representatividade, embora muito menor, mas na região de Montes Claros, eu tenho meu chefe de gabinete que é de Medina, e a gente está sempre em contato. E quando precisa ir, tem que esperar à boa vontade, quando precisa voltar, saber se render o número de passageiros mínimos. Isso é um verdadeiro desrespeito ao consumidor. Então, eu acho muito pertinente a fala do deputado Carlos Pimenta e também faço coro à vossa excelência para que possamos debater aqui nessa comissão a questão da aviação. Segundo, senhor presidente, eu estive na CEINFRA essa semana passada com o prefeito Alexandro de Santa Rita de Jacutinga. O secretário Fernando Marcato, diante da apresentação dos fatos, que é especialmente no quilômetro 33 da MG 457, que liga Santa Rita de Jacutinga à BR-267, ali no Trevo de Bom Jardim de Minas, nós temos um trecho lá, senhor presidente, que veja bem, nós estamos brigando por duas finalidades. Ele deve ser interrompido a qualquer momento, uma serra está para descer, o top dela, e pode, no segundo momento, até, veja bem, em vossa excelência, causar mortes a pessoas que estejam passando nesse exato momento. Então, está na iminência de ficar totalmente afastado do mundo, Santa Rita de Jacutinga, e aqueles e aquelas que vêm do Rio de Janeiro para ir para as nossas cidades, instâncias em infra, Fernando Marcato, nos disse, estou assumindo a responsabilidade, é uma situação grave, vou comunicar ao DR, que tem agora um novo diretor, e nós vamos discutir o quanto antes medidas emergenciais, tendo em vista a evitar esse problema, que, além de trazer a descontinuidade da utilização da MG, também pode causar danos e até mesmo mortes a pessoas que estejam passando, se caso, o desmoronamento acontecer no momento que estejam veículos passando pela MG. Então, eu quero agradecer ao secretário Fernando Marcato a sua presteza, o seu compromisso, o prefeito Alexandre foi embora com a grande esperança de que isso será resolvido e nós evitaremos um problema maior. Segundo, a Luísa, que é a nossa gerente da mesa, e ela com a sua equipe, nós aprovamos semana passada um PL-864, que era de 2019, que era doação de uma parte de um terreno da escola estadual José Martinho Marinho de Araújo, que era justamente tirar uma parcela não utilizada pela escola para a construção de uma quadra. Passou por todas as comissões, foi ao plenário, aprovado na quinta-feira, só que nós precisávamos até na manhã de sábado, no máximo, da sanção do governo. E nós tivemos ao secretário Igor Eto, como também o Gustavo Corrêa, subsecretário, e o governo nos deu uma resposta pronta. Na sexta-feira foi sancionado e virou o projeto de lei agora 23892, que doou para o município de Santa Rita uma área de 1.954 metros quadrados, que possibilitará a construção de uma quadra que vai atender essa escola, que tem uma dupla convivência, alunos do Estado e do município, e não tem ainda o local para a prática de exercício da nossa tão necessária educação física. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento ao governo, na pessoa do Fernando Marcato, pela presteza, na pessoa do secretário Igor Eto de governo, como também do subsecretário Gustavo Corrêa, porque essa casa tem que estar em sintonia com o governo. Nós temos os pedidos, nós levamos os nossos clamores que a população nos faz, os prefeitos, e quando você tem essa repercussão imediata no governo, as coisas acontecem. Se aconteceu e se está caminhando, também tem que agradecer. Eu quero aqui deixar o meu abraço ao secretário Igor, como também ao Fernando Marcato da CEINF, em nome do prefeito Alexandre, de toda a população de Santa Rita de Jacutinga, da comunidade escolar, pela sanção do projeto, que, enfim, vamos construir a quadra esportiva tão necessária e tão sonhada por aquela população. Para finalizar, presidente, eu quero registrar aqui a presença do prefeito Silvio Félix, como também do Juninho Cavini, vice de Bueno Brandão, dois amigos, dois parceiros que transformaram aquela cidade. Não é à toa que nós somos majoritários e bem votados na cidade pelo trabalho que os dois fazem juntamente com a Câmara de Vereadores. Estão aqui participando conosco dessa reunião, prefeito Silvio, vice Juninho, eu quero aqui então finalizando, agradecer a vossa excelência essa oportunidade, aos parceiros e deixar mais uma vez registrado o nosso agradecimento ao governo pela resposta rápida, necessária, que vai trazer um conforto muito grande para a comunidade escolar e vai trazer para a população de Santa Rita uma tranquilidade quanto à utilização da MG 457 não ser interrompida. Obrigado, presidente, uma boa tarde a todos e todas. Obrigado, deputado Duarte Bixi. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada hoje às 18h30 com a finalidade de apreciar o projeto de lei 1155-2015 determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.